Bem-vindos mais uma vez. Bom pessoal, hoje nós vamos continuar com as nossas correções de conteúdo, né? Então, para a nossa correção de ética e cidadania, vocês irão pegar aí o livrinho de vocês e conferir a correção das aulas dos conteúdos passados, né? Que é os conteúdos o que é saúde e o conteúdo exercício físico e alimentação. Primeiro nós vamos corrigir o que é saúde, está na página 60 e 61, que a tia Diana colocou para casa e depois a gente faz a correção das outras páginas, tá bom? Então vamos lá pessoal, na página 60, sobre esse conteúdo, na verdade que começa pela terceira questão, né? Porque a tia Diana não colocou o conteúdo da página 59, pessoal, porque, mas assim, tem uma pesquisa e tudo mais, eu preferi dar mesmo atenção para a página 60, tá certo? Então vamos lá. Complete as frases com as palavras que estão dentro do quadro, tá? Dentro do quadro tem saúde, remédios, estudo, médicos e amor. Então nós vamos colocar à medida que for se encaixando melhor nas frases dessas palavras. Ter é viver com boa disposição física e mental. Tem o que? Saúde. Quando doamos órgãos, praticamos o ato de amor. Muito bem, ao próximo. Só podem ser tomados se forem receitados pelos... O que, gente? Remédios e médicos. Remédios só podem ser tomados se forem receitados pelos médicos. Quando? Cuido da minha saúde mental. Quando? Estudo. Muito bem. Quarta questão. O texto fala do retorno de doenças que já havia sido erradicado. Pessoal, o texto... Aí vocês poderiam ficar assim. Cadê esse texto? Que texto é esse? O texto que está na página 58, gente, que é o que é saúde, tá? É esse texto, é esse conteúdo. Esse conteúdo, ele fala sobre as doenças. Lembra que a gente falou um pouquinho aqui também, né? Então, nesse caso, a pergunta aí é mais sobre esse bichinho, tá? Sobre essa figura. Foi só pra falar mesmo. Sobre a figura que vinha logo abaixo. Então, vocês iam pesquisar e responder qual é esse bichinho aí? Como é o nome dele aí? Esse mosquito aí, o Aedes aegypti, que na verdade já tem o nome dele. Quais são as doenças que esse bicho pode transmitir? Primeira delas que a gente sabe de cós salteado. Dengue. Depois a gente descobriu que ele também, ele transmite a chikungunya. Chikungunya. Depois ele também transmite a zika. E a febre amarela, tá? Então, ele transmite dengue, chikungunya, zika e febre amarela. São quatro doenças que esse besouro poderoso aí, esse mosquito ordinário aí, transmite, tá? Na quinta questão, vocês iriam desenhar e pintar uma situação que, segundo o texto, gera doença na população. Segundo o que a gente leu, o que a gente teve na nossa disciplina, pessoal. O que é que causa doença? O que é que nos traz doença? Água não tratada, né? Alimentação que não é adequada, né? O esgoto que não é coletado. Então, eu falei sobre várias situações em que pode ocorrer aí da gente ficar doente. Aí vocês irão desenhar, fica a critério de vocês. Desenham um rio sujo, maltratado. Enfim, alguma situação parecida, tá bom? Fica mais a critério de vocês aí. É uma escolha de vocês. Na página 61, vocês vão ter na sexta questão que escrever, né, dentro desse espaçozinho, mostra alguns fatores que geram doenças. Aí vocês irão escrever, né, o nome do que vocês acham que tá gerando aí. Esse meninozinho, ele tá com uma cara triste. Vocês acham que ele tá doente de quê? É, a sugestão que eu trago pra vocês é... Desculpa, pessoal, aí. A sugestão que eu trago pra vocês é a falta de alimentação. Mas ele pode estar com alguma doença, anemia, fraqueza, alguma coisa. Mas eu trago pra vocês essa ideia aí, tá bom? Essa sugestão. Falta de alimentação. Ao lado dessa criança tem uma água toda suja. Então, logo de cara a gente sabe que é uma água que não é tratada. Esgoto sem tratamento. Tá? É um esgoto a céu aberto, né? Na última, nós temos a poluição do ar. Também tá na cara, né? Que é uma poluição do ar, né? Se vocês tiverem colocado poluição das indústrias, alguma coisa assim, tudo bem, tá? E na última, essa criança aí tá preguiçosa, acordou, tá com a moleza. Ela está com falta de exercícios físicos. Que a gente também aprendeu que ele também faz parte da nossa saúde, né? A sétima, pessoal, vocês irão... Muitas causas de doença persistem por falta de atitudes nossas, atitudes cidadãs. Então, vocês irão escrever aqui uma ou duas atitudes que a gente pode fazer pra evitar doenças. Nossa, atitude nossa. Eu vou trazer duas pra vocês. Nos alimentarmos adequadamente e praticarmos exercícios físicos. Isso é muito bom para a nossa saúde. Consumir alimentos saudáveis, né? Consumir alimentos saudáveis. Consumir apenas águas tratadas. Enfim, né? Tem várias coisas que a gente pode fazer. Na página do nosso conteúdo dos exercícios físicos, né? Nós vamos para a página 64 agora, tá? 64, vocês irão aí escrever os alimentos que vocês costumam comer todos os dias, tá? No café da manhã, o que vocês costumam tomar, né? No café da manhã mesmo. Um migal, um café, café com pão, café com leite, ou só um leite morno. Enfim, tá? Vocês escrevam aí. No lanche da manhã, para vocês que são da minha turma da manhã, vocês escrevam, crianças, o que vocês trazem. Suco, biscoito, fruta, tá certo? Então, vocês podem estar fazendo isso aí. No almoço, é também a critério de vocês. A tia Diana não acompanha o almoço de vocês. Espero que seja um almoço saudável. No lanche da tarde, para a minha turma da tarde, né? Que a tia Diana costuma acompanhar esse lanche de vocês. O suco, o sanduíche, biscoito, frutas também, costumo ver vocês trazer bastante. E no jantar, vocês também preenchem aí, de acordo com o que vocês comem na janta de vocês. Na questão 2 e 3, pessoal, é bem pessoal. É, vocês irão só, na 2, responder. É importante fazer um lanche entre refeições principais, tipo, entre o café da manhã e o almoço. Vocês acham importante ter um lanchezinho para intercalar? Eu acho que sim. É importante comer uma fruta, tomar um suco, né? Alguma coisa assim, tá? Então, vocês coloquem aí a critério de vocês também. Na 3, na terceira questão, é sobre pessoas ou vocês. Se você se exercita fisicamente, se você pratica algum exercício, natação, né? Para as crianças que são aí do integral, vocês fazem sim, gente. Natação, vocês fazem o jiu-jitsu, vocês fazem as aulas de zumba com o tio Paulo. Então, nesse caso, dá para vocês responderem que vocês exercitam sim. Inclusive, o tio Paulo sempre faz um aquecimento antes do corpo, né? Sempre nas aulas do tio Paulo, ele prepara muito bem vocês fisicamente, antes mesmo dele dar o conteúdo mesmo, a disciplina que é. Por exemplo, se for o karatê, ele sempre faz um alongamento. Se for o jiu-jitsu também. Até na natação, às vezes, o tio Paulo faz um alongamento, faz um exercício. Então, para vocês, crianças que são aí do integral, né? Nosso integral. Então, dá para vocês responderem aí, tá certo? Então, meus amores, a nossa correção está... Não, ainda tem mais uma página, né? Mais uma página aqui. Vamos ver. Esse textinho, gente, só para vocês lerem, tá? A Tia Diana colocou aqui é para vocês darem uma lida sobre os bons hábitos de higiene, tá? Que nos ajudam também a manter a nossa saúde, tá bom? Na página 66, nesses quadrinhos, tá, pessoal? Vocês irão escrever, desenhar, né? Aliás, exemplos de cuidados com a higiene do nosso corpo. Então, vocês vão aí lavar a mão, desenhar vocês tomando banho, desenhar vocês escovar os dentes, e desenhar vocês cortando a unha, ou lavando o cabelo, ou enfim, tá? Fica a critério aí e preencham esse espaço com os desenhos que vocês gostam de fazer. Na sexta questão, tem uma perguntinha. Por que a limpeza do nosso corpo é importante para ter saúde, gente? Lá no... Por isso que a Tia Diana colocou o textinho para vocês lerem. É importante, gente, para evitar doenças, né? A limpeza do nosso corpo é muito importante, porque evita doenças, tá bom? E por causa também de evitar os micróbios, né? Na sétima questão, as pessoas mais pobres têm acesso a todos os cuidados de higiene? Vocês sabem se sim? Não, não tem, né? Quem mora nas periferias, quem tem uma vida mais humilde, os moradores de rua, eles não têm acesso à higiene, né, pessoal? Então, não. Porque, vocês podem dizer, porque nem todas as pessoas vivem igualmente, tá? Podem colocar assim. Na oitava questão, o que nós devemos fazer para que essas pessoas tenham acesso à saúde e à qualidade de vida? Exigir dos nossos governantes para que olhem para a população geral, né? Resposta melhor que tem é essa, tá? Então, meus amores, pronto, né? Terminado aí o nosso conteúdo de correção. Hoje nós vamos ter um novo conteúdo, que é sobre as vacinas. Está aí no livrinho de vocês, logo após a correção, tá? Na página 67, nós temos esse conteúdo aí, sobre as vacinas, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as vacinas, o que essas vacinas, para que elas servem. Às vezes, ela está organizando aqui o livro, para que elas servem, né? Porque é importante a gente tomar elas, enfim. Então, vamos lá. Uma das maneiras mais eficazes de controlar e evitar a doença pessoal é o uso das vacinas. Vou trazer um exemplo recorrente que está agora, não devemos deixar passar. É sobre essa doença que está circulando no mundo inteiro. Se essa doença tivesse uma vacina, ela não teria se proliferado tanto como foi. Se, de repente, os cientistas descobrirem uma vacina, tanto vai acabar a doença de quem já está, como vai evitar que outras pessoas, posteriormente, possam vir se contaminar. Então, olha a importância da vacina. É muito importante, porque ela controla, porque ela evita e porque ela acaba com as doenças, tá? Elas são muito importantes em todas as etapas da nossa vida. Não é só as crianças que tomam vacinas, os adultos também. As vacinas são importantes, que é uma questão de saúde pública. Portanto, cabe ao governo providenciar e fazer a distribuição para todos nós, tá, pessoal? Sendo assim, como é um direito de todos, já conseguimos erradicar muitas doenças. Já que é um direito acessível a todos nós, todo mundo procura, todo mundo evita. Não é uma coisa que tem que pagar, então, é uma coisa que o governo oferece. Então, as pessoas vão lá em época de campanhas e se vacinam para evitar. Por isso, são realizadas sempre as campanhas, né, que é para incentivar a população a irem se vacinar. Foi eu que acabei de falar, né? Então, pessoal, a gente, daí a gente tem assim uma visão de quanto a vacina é importante. Mas a vacina parada lá no canto dela vai surtir efeito? Não vai. Então, nós temos que procurar. Quando tiver campanha, mamãe, me leva, tá tendo vacina. Inclusive, de vez em quando, lá na nossa sala, né, os alunos, eles, vocês, né, já presenciei o Eric, o Vinícius Alves, o José Arthur. Tia, hoje eu vou sair mais cedo, minha mãe vai me levar para vacinar. Tia, hoje, amanhã eu não venho porque eu vou tomar vacina. Tia, enfim, a tia Diana já presenciou. Parabéns, crianças, para vocês, né? Parabéns para a mamãe de vocês que estão aí contribuindo para que isso ocorra, né? Para que evite essas doenças, né? E as vacinas, gente, elas são registradas num documento, é um documento, tá? Chamado cartão da criança, cartão de vacinação. Todos nós temos. A tia Diana também tem, tá? A tia Diana tem um dela, tá velhinha, mas tem. Mas ainda tem. E esse acompanhamento é feito pelas pessoas que trabalham no posto de saúde. Por que, gente, é importante esse acompanhamento? Esse acompanhamento é para saber qual foi a última vez que você tomou a vacina. Qual foi a última campanha, se você está em dia, se você está tudo ok. Então, esse acompanhamento é muito importante para vocês, crianças. E para nós, adultos. Para que a gente possa saber até onde a gente foi, qual foi a campanha que nós participamos. Que a gente sabe que a gente está imune a algumas doenças, tá? Esse quadro de vacina, gente, é o quadro de vacinas das primeiras vacinas que nós tomamos quando nascemos, tá? Então, aí também no livrinho de vocês tem algumas. A tia Diana não vai explicar, até porque não é a minha área, né? A área da saúde, sobre o nome dessas vacinas. Até porque pode ter algumas aí que a tia Diana não possa saber pronunciar. A tia Diana apenas está demonstrando aqui, mostrando a vocês que tem um quadro, tem todo um protocolo de importância das vacinas. Que vai desde o nosso nascimento até a nossa vida adulta, né? Até a nossa vida adulta, sempre nós precisamos tomar essas vacinas, tá? Então, meus amores, no mais, é isso mesmo. A nossa aula encerra por aqui, nesse assunto, né? Das vacinas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aí conseguido corrigir as tarefinhas de vocês, tá bom? Também, que é muito importante nesse momento. E aproveitem para deixar em dia as atividades, tá? Aproveitem a correção, vou fazendo também aos poucos, para que vocês não acumulem atividades, tá certo? Então, meus amores, super beijos e eu encontro vocês na nossa próxima aula.